O que cês querem ver? Sanker! O que cês querem ver? Sanker! Sorta, DJ! Vamos, hey, hey, ho, 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 ho Vou batalhar com o meu mano, LC Você é do aldeia, mas eu não tenho pena de você Pega sua pena, sua aldeia e vai embora Porque eu tô bem tranquilo aqui fazendo minha história E você falou alt e vai ganhar porque that's a game Você pra mim é um lose, um perdedor de A a Z Todas as letras do alfabeto, eu sei que você vai perder Pra que eu vou dizer pro C que você é superado Você já foi amassado e esse é só um improvisado Primeiro round pesado, é brabo? O moleque descontraído tá preocupado porque o chão acaba caído Eita, tava com o cronômetro na mente o meninão Rapaziada, licença pra chegar de verdade Nem todo mundo com a mão pra cima Não, meu ouvido, trocou? 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 Hey! Yo, 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 yo Vai ficar quente assim ó Assim ó Cê vai me dar uma pena, legal amigo Me dá uma pena que eu aproveito e escrevo de modo antigo Ó, que sabe o que eu vou fazer, eu deslizo no flow Volto, volto, igualiza, te quebro, né bro Ó, deixa eu te falar, que cê quer falar da minha vida Agora meu mano, eu vou rimando na batida Cê vai me deixar no chão, legal seu playboy Me chama no chão, que eu represento os p-boys Pra mim, você é fraco no moinho de vento Eu volto, revolto e vou mostrando meu talento Né cara, essa aqui é a parada Eu colei pra cá, pra ver se seu cano mesmo trincava Mas se não trinca, legal, porque rap é meu nome E se não trinca, você vai deixar trincado nesse microfone Eita Pela ordem de rima, vocês ouviram, vocês já entenderam como funciona Barulho para Mojica Barulho para LC 1 a 0 LC, termina o Volta DJ, sorta E eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Sangue, 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 sangue Eu falei de trincar, se passa o sangue P aqui nesse free Se o papo é as trincas, eu escuto a miri Mais legal tipo a miri, quando eu faço punchline Diferença não é a miri, cê não é monto no freestyle Nunca vai ser, nunca será Nunca vai entender, nunca vai rimar Nunca vai perar, nunca é uma palavra Eu vim da terra do nunca vão me entender Pois eu nunca me entendo e quando eu faço ETRP Entende, eu assopro aqui na sua cara Venho na sua casa e dou aula de rima rara Mas cê sabe meu mano, eu rimo pra cacete Eu vim na sua casa, fiz e depois estendo o tapete Mas o tapete é vermelho, nesse bang Eu sou sangue B, você não é B de sangue Eita, e aí Mojica, tem resposta do outro lado ou não tem? Trinta segundos Mojica Brinca, como assim parceiro? Cê tava ouvindo 3030 escondido ali no banheiro E agora eu tô aqui, bem ligeiro Falando pra você que seu passado é paradeiro Você falou pra mim que eu a miri, mas tá brincado Não é, você é só uma moral com seu vidro riscado Achado, eu vou te explicar como que acaba Você no chão e eu pisando em Piracicaba Você falou muitas coisas e não explicou LC já falhou, LC não colou Eu falo pra você, a explicação vem amena É tipo um cara correndo, mas não tem nada Ht, não é sorte, tá forte Esse é o meu lote Eu comprei você só com uma nota de corte E agora eu acabo, não preciso falar meu parceiro A aldeia aqui não tem mais nenhum paradeiro Eita Limão pesado, hein Deu aquela rua A cara ficou Demida Barulho para a LC Barulho para a Mojica 2x0 LC